E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. O canal O Azulejista, ele é vinculado ao Facebook, a fanpage do Azulejista no Facebook. E nós temos dois grupos de construção lá, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. No canal Azulejista, pessoal, nós vamos postar vídeos de azulejistas brasileiros top de linha, com técnicas sensacionais. Fica de olho no vídeo, a descrição desse profissional está aqui embaixo, na descrição tem todos os dados desse profissional para você começar a seguir ele nas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se você é azulejista ou pedreiro e quer fazer parte dos grupos Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil, aqui na descrição embaixo está o link dos nossos grupos do Facebook para você fazer parte. Entra aí e se inscreve. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui!